O Marcelo Mendonça comentou Rapaz, eu estou ganhando uma aula de informática de graça É, rapaz, tá vendo? É o canal BPV É o que o canal BPV proporciona aí pra toda a comunidade, né? Que segue aqui o canal BPV Wesley Silva, ele tá perguntando Como colocar o Bing na barrinha de pesquisa igual a dele Eu mostro aqui, tá? Eu vou mostrar aqui pra você rapidinho Tá vendo? Ele tá falando desse botão aqui do Bing, tá vendo? E esse botão agora tá até bom, pessoal Porque ele tá clicável Tu clica e já vai direto pra lá, pro chat GPT, tá vendo? Ó, ele já abre uma janela aqui Então, bem bacana Pra você colocar aqui É só você vir aqui no menu iniciar Configurações Vem aqui em personalização Barra de tarefas Aí aqui, agora vamos ver aqui Vamos achar, cadê? Caixa de pesquisa aqui, ó Caixa de pesquisa Aí você clica aqui, ó Aí tem que botar essa daqui, ó Caixa de pesquisa Se você botar pesquisa Íncone e rótulo Olha lá, some, tá vendo? Olha lá embaixo, ó Sumiu, tá? Ó Se você botar a primeira também Aí só aparece a lupa Então você tem que botar essa aqui, ó Caixa de pesquisa A última Que aí aparece o botãozinho aqui do Bing Que aí aparece o botãozinho aqui do Bing